Fala galera, meus consagrados! Se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que o canal já tá monetizado. Eu quero convidar você a se tornar membro do canal. Você pode começar ali no plano de iniciante, o plano de entrada aqui do canal, que é o Star Master, por apenas R$ 4,99 por mês. Você sendo membro, você ganha o selo de fidelidade, que vai aparecer do lado do seu chat quando você conversar, tá? Vai ficar azulzinho, depois de alguns meses vai ficar amarelinho, laranjinho, até chegar roxinho. Cada mês muda aí o selo. Você ganha também um emoji personalizado pra você usar nos comentários, no chat ao vivo, nos comentários dos vídeos e no chat ao vivo. Você pode usar aí o emote. Se você soubesse o que eu sei, você pode ver o do Lorde Dando Rage, o do Lorde Love ou o do Lorde Chorando Mãe. Vai ter chat ao vivo exclusivo pros membros do canal também. E aí você pode participar. Você vai ter prioridade de resposta nos comentários, tá? O Lorde Dando Rage vai responder vocês primeiro. Você vai ter uma chance de jogar o game de skin mensal pra membros. O que que é isso? É um game aonde todos os membros vão participar uma vez no mês. E o sorteado ganha uma skin, tá? E aí você pode escolher de qual jogo você quer a skin, tá? Aí tem mais informações sobre os benefícios aí e o valor correspondente a cada skin. E você ganha ainda 100 LZ Coins por mês, a moeda virtual do Lorde Dizlog. Que em janeiro eu já vou disponibilizar no site pra você tá resgatando essas moedas virtuais, tá bom? Esse aí é o plano Storm Monster. O plano diamante é R$19,99 por mês. É menos de R$1,00 por dia, minha gente. E você vai ter todos os benefícios anteriores, mais acesso antecipado aos vídeos novos. Olha só que legal, você vai ver na frente de todo mundo. Eu vou estar citando o nome dos membros do canal nas lives e vídeos. Vai ter vídeos exclusivos somente para membros. Transmissões ao vivo exclusivas somente para membros. E além dos 100 LZ Coins, você vai ganhar mais 150. Então no total são 250 LZ Coins por mês. E tem o plano Imperador, que custa R$99,99 por mês. Praticamente R$100,00. Onde você tem acesso a todos os benefícios anteriores. E mais 250 LZ Coins mensais. Então no total você tem 500 LZ Coins por mês. Na moeda virtual você pode trocar por skins e outras coisas no site que eu vou estar lançando em janeiro, ok? E você vai ter uma chance de jogar o game de skins semanal. Ou seja, toda semana você e os membros vão estar concorrendo a uma skin. Você vai escolher de qual jogo você vai querer, né? Dentre os jogos lá, OV, Rock, ML e Wild Rift. Aí o valor é dependendo de cada jogo. Mas aí além de você ter o game mensal, você pode concorrer uma vez por mês. Nesse livro Imperador você ainda tem mais 4 sorteios por mês. Ou seja, mais 4 semanais. É muito benefício, cara. É muito barato. Perto da quantidade de benefícios. Fora as LZ Coins e as exclusividades. Então escolha aí o melhor plano que se encaixa pra você. E ajude o canal a continuar crescendo, meus considerados. É isso. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Por ter assistido esse plano de benefícios do canal. E até a próxima!